E hoje iremos reagir ao som do... Zack, Attack on Titan, salvação de 7 minutos. É isso aí, galera. Então, sem muito delongas. Bora lá. Mas antes... Nós queremos deixar o like, se inscrever no canal, atirar o sininho e esse comentário. É isso aí. Segue a gente lá no Insta, galera, pra dar aquela força, aquela moral pra gente lá, que a gente quer vocês lá também, tá ligado? Que lá a gente posta um pouquinho do nosso dia a dia, das nossas loucuras. Então, vem fazer parte você também, fechou? Agora sim, mano, sem muito delongas... É um pássaro? É um avião? Não! É a turnê dos 7 minutos! Vamos tremer os palcos de norte a sul desse Brasil! Vem cantar com a gente! Link na descrição! E os caras cantam, viu? Canta muito. Lembrando, não assisti Attack on Titan ainda, tá, galera? Nós não assistimos. Né? Criado pra ser mais honesta, terra de doutrinados Dividido entre o bem e o mal Minha mãe era da família Fritz Minha pai é gricha e é guerra Sou meu de ano com sangue E lidando com menos, sendo humilhados Criaram-se restauracionistas O movimento pra atacar o governo e conquistar o poder de uma lei no final Conquista o respeito de todos e não serem mais vistos como os demônios da ilha Restaurar é o dia e transformar em uma potência mundial Mas de tempo ao governo iniciou o programa guerreiro Recrutando e preparando as crianças para virarem soldados A linha tinha o segredo de pôr seu poder de um titã verdadeiro Enquanto os anos vão passando, lutando pra que um dia eu possa ser tal Mas eu nunca quis guerrear Sempre fui um menino fraco Meu pai viu uma chance e me inscreveu pra uma missão Eu teria que me filtrar Necessitando uma lei Eu derritaria em mim Eu tinha que ser um espiado Caraca, uma criança, velho Não, já só fiquei de pequeno Eu ainda tenho Mesmo com essa criação Nós nunca fomos iguais Eu trai minha família Eu tenho que me amar, meu pai Eu tive que aprender De onde ela só me viver Pra mandar e obedecer Eu me preparei pra ser Te aromalei No rol desses dois sapatos As pessoas vão viver As pessoas vão morrer O que faltava em meu pai Eu encontrei no tom Só queria carinho e amor por ter nada Continuo me apoiando, mesmo errando Sabia que eu iria acertar no final Foi aprimorando, sempre arremessando Nego que eu via meu poder se ia Com 17 anos eu já tava preparado pra dar O poder de ser de tempestria Há 600 anos uma pandemia Demastou o mundo e matou muita gente Só que, de repente, o Império Eldiano Fez a dor e se assumir subitamente Oh, rei o seu poder do te desafundo a dor Pra acabar com a doença e transformar todo o seu gênero Fez com o que eu sou de tuzime Ficar sem conectados com o titã pra sempre Existe o poder, o impede de morrer Também tem que existir o impede de viver Não é pelo bem de Marley, pelo bem do mundo Os titãs nunca mais vão nascer Eu nunca quis me tornar um guerreiro Mas a vida me forçou a ceder O que a análise vai acontecer No titã pra sempre nos nascer Ninguém ia sofrer Quando a lua toca o chão Só me guiando O titã sofre em transformação Sou no meu comando Vou acabar com esse mal E do juízo final Sentiram o poder No titã deste mal Então me ouça gritar O titãs vão se levantar Eu sou a chave pra acabar com essa maldição O titãs chamam de traição Nós chamam de salvação Vejo guerras e dor nos lugares Não existe ninguém que me pare Quando começa a invasão em parades Pedras irão a pelos ares O primeiro passo eu vou dar pro mundo Uma pequena moça do poder do céu Que todos fiquem cientes do tamanho da devação O que ele pode causar Eles nunca mais vão julgando Outros motivos não precisam Acabar com a raça desses monstros Não é só nada é Pra seguir a ordem dos outros Então a doença me atrapalha a curar Portas armadas são fracas No segundo passo a treiná-las Pra se igualar ao poder dos titãs E prepará-las pra ter mais batalha Antigo vou passar pro dedo Tietã bestial pra frente Mas tem que ser alguém com sangue real Tem que ele Durante três anos Preciso garantir a sobrevivência De seus descendentes Lá de todos Seus subordinados Porque este é tarde demais Leve a quermar Uma coisa do meu fluido espiral Transformei tudo seu em esquadrão edital Isso é velho Eu vou Recuperar a coordenada E terminar essa história muito suada Vou Mostrar as fraquezas da duralha Lá da sua remessa Eu bato tudo na pedrada Eu sou mais inteligente Mais forte o único titã que eu sigo Porque vocês continuam me atacando Eles vão avançar Teu bomba estoteado A coordenada No encontro de todos os caminhos O tempo não passa O mundo que vira o fim E as minhas ligações causam a extinção Dos titãs dessa terra E os do passado que causaram essa guerra Quando a lua topa o chão Eu sou eu que amo De Deus do bem transformação Eu sou o meu comando Eu vou acabar com esse mal E do juízo final Sentirão o poder O titã deste ano E não me alça a gritar Te traslou sem levantar Eu sou a sabi pra acabar com essa maldição Seu titã Nós chamo de traição Nós chamo de salvação Eren eu te mostrei As memórias do nosso pai Pra você ver o que ele fez Seu compromisso Você sabia de tudo o que iria acontecer Mas assim decidiu seguir o mesmo caminho Por quê? Tudo foi planejado O futuro e o passado Estão entreligados Você me usou pra cumprir seu destino Eu traí meus pais e meu irmão me traiu Fiquei com o maldito Mano, pelo pouco que eu entendi Os pais dele usaram ele primeiro E pais, né? Isso não é os pais Tá ligado? Porque estavam usando ele Pra se infiltrar no exército Acho rival Alguma coisa assim E aí ele acaba adquirindo esse poder aí Do titã bestial Entendeu? E tem vários titãs Tem titã bestial, titã colossal, titã... sei lá Eu ainda estou perdido ainda Como eu não assisti Eu estou meio perdido ainda Entendeu? Querem assistir Tyk and Titan Fiquem ligados aí nas lives aí Principalmente lá no Insta Que é no Insta que a gente posta Onde que vai ser a live, fechou? Tem que assistir pra entender um pouco melhor aí Entendeu? E cara... A vida desse garoto é bem sofrida desde o começo O som ficou muito massa Ficou muito top Sete Curti o refrão Parabéns Eu adorei E eu estou... assim aos poucos eu estou começando a pegar um pouco da história Né? Porque aí o que acontece? Os pais meio que usaram ele Ele traíram os pais Porque tinha um rapaz ali Um homem que estava sendo mais pai do que ele Provavelmente do exército rival É Sendo mais pai do que os próprios pais E aí ele acaba traindo os pais deles E aí depois ele vai lá Mostra tudo pro irmão O que que foi... se passou e tudo mais Aí o irmão vai lá e trai ele E tem uma menininha ali Que eu acho que aquela menininha Deve ser irmã dele também Será? Entendeu? Se não é irmã Aí eu estou meio perdido ainda do que que ela é Mas aparentemente ele tem um sentimento muito forte por eles Entendeu? Então mano, é isso aí galera Se eu tiver certo Entendeu? Deixa aqui nos comentários É uma história meio que sofrida Ao mesmo tempo Não sei explicar E fora que ele tem o poder também do sangue dele Tipo vamos supor Se ele dá o sangue dele pra alguém também virar um titã né? Tanto que ele vira Faz uma tropinha lá virar titã E ficar contra o próprio amigo Então mano, tô até meio perdido Tá ligado? Mas mano, bora assistir pra entender direitinho aí o anime Fechou? Vai ser da hora Então mano, curtiram o react Ficou da hora Deixa o like, se inscreve no canal Ative o sininho E deixa os comentários Que o som do set ficou bom demais É isso aí mano E vem fazer parte da tropa aqui Roxinho Mano, resumindo Vai aqui na bio aqui Vai aqui embaixo na descrição também Tá o link lá de todas as plataformas Que a gente aparece lá de vez em quando É isso Então é isso aí mano Pra quem chegou até aqui Aquele forte abraço Fiquem todos com Deus E até a próxima Tchau, tchau Tchau